Fala galera da Hora de Teju, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, tudo certo com vocês? Está começando mais uma lei aqui e hoje o nosso convidado especial é a Lei 13.019 que trata sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Galera, mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa formalidade de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Lei 13.019 Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis 8.429 de 2 de junho de 1992 e 9.790 de 23 de março de 1999. Artigo 1º Esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Capítulo 1 Exposições preliminares Artigo 2º Para os fins desta lei, considera-se Inciso 1 Organização da sociedade civil Alínea A Entidade privada Sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados Conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados Sobras excedentes operacionais Brutos ou líquidos Dividendos Isenções de qualquer natureza Participações ou parcelas do seu patrimônio Aferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva A Línea B As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999 As integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social As alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda As voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural E as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social A Línea C As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos Inciso 2 Administração pública União, Estado, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias Fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista Prestadores de serviço público e suas subsidiárias Alcançadas pelos dispostos no parágrafo 9 do artigo 37 da Constituição Federal Inciso 3 Parceria Conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações e sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos expressos em termos de colaboração em termos de fomento ou em acordos de cooperação Inciso 3a Atividade Conjunto de ações que se realizam de modo contínuo e permanente das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil Inciso 3b Projeto, conjunto de operações limitadas no tempo das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil Inciso 4 Dirigente, pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco Ainda que delegue essa competência a terceiros Inciso 5 Administrador público Agente público revestido de competência para assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco Ainda que delegue essa competência a terceiros Inciso 6 Gestor Agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação com poderes de controle e fiscalização Inciso 7 Termo de colaboração Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros Inciso 8 Termo de fomento Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros Inciso 8 Acordo de cooperação Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros Inciso 9 Conselho de política pública Órgão criado pelo poder público para atuar como instância consultiva na respectiva área de atuação na formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas Inciso 10 Comissão de seleção Órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos Constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação Assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública Inciso 11 Comissão de monitoramento e avaliação Órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento Constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação Assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública Inciso 12 Chamamento público Procedimento destinado a selecionar a organização de sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que eles são correlatos Inciso 13 Bens remanescentes Os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam Inciso 14 Prestação de contas Procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases. A. Apresentação das contas de responsabilidade da organização de sociedade civil B. Análise e manifestação conclusiva das contas de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle Inciso 15 Revogado A. Apresentação dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta lei Inciso 2 Revogado Inciso 3 Aos contratos de gestão celebrados com as organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 Inciso 4 Aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal Inciso 5 Aos termos de compromisso cultural referidos no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 Inciso 6 Aos termos de parceria celebrados com organizações e sociedade civil de interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 Inciso 7 As transferências referidas no artigo 2º da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004 e nos artigos 5º e 22 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 Inciso 8 Inciso 9 Pessoas jurídicas integrantes da administração pública Inciso 10 As parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos Artigo 4 Revogado Artigo 4a Todas as reuniões, deliberações e votações das organizações e sociedade civil poderão ser feitas virtualmente e o sistema de deliberação remoto deverá garantir os direitos de voz e de voto a quem os teria em reunião ou assembleia presencial Capítulo 2 Capítulo 2 Inciso 10 Inciso 10 O direito à informação, a transparência e ao controle social das ações públicas Inciso 5 Inciso 5 A integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social Inciso 6 A valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa Inciso 7 A promoção e a defesa dos direitos humanos Inciso 8 A preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente Inciso 9 A valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais Inciso 10 A preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro em suas dimensões material e imaterial Inciso 6 São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria Inciso 1 A promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público Inciso 2 A priorização do controle de resultados Inciso 3 O incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação Inciso 4 O fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil Inciso 5 O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade Inciso 6 A ação integrada, complementar e descentralizada de recursos e ações entre os entes da federação E vetando sobre a posição de iniciativas e fragmentação de recursos Inciso 7 A sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil Inciso 8 A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens indevidos Inciso 9 A promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social Seção 2 Da capacitação de gestores, conselheiros e sociedade civil organizada Artigo 7 A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e organizações de sociedade civil Programas de capacitação voltados a Inciso 1 Administradores públicos, dirigentes e gestores Inciso 2 Representantes de organizações de sociedade civil Inciso 3 Membros de conselhos de políticas públicas Inciso 4 Membros de comissões de seleção Inciso 5 Membros de comissões de monitoramento e avaliação Inciso 6 Demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas nesta lei Parágrafo único A participação nos programas previstos no CAPT não constituirá condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta lei Artigo 8 Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta lei O administrador público Inciso 1 Considerará, obrigatoriamente, a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria Cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades Inciso 2 Avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário Inciso 3 Designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz Inciso 4 Apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta lei e na legislação específica Parágrafo único A administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários Para assegurar a capacidade técnica e operacional de que trata o CAPT deste artigo Seção 3 A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho Até 180 dias após o respectivo encerramento Artigo 11 A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais É dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública Parágrafo único As informações de que tratam este artigo e o artigo 10 deverão incluir no mínimo Inciso 1 Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável Inciso 2 Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB Inciso 3 Descrição do objeto da parceria Inciso 4 Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso Inciso 6 Inciso 5 Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para sua apresentação A data em que foi apresentada, o prazo para sua análise do resultado conclusivo Inciso 6 Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria O valor total da remuneração da equipe de trabalho As funções que seus integrantes desempenham E a remuneração prevista para o respectivo exercício Artigo 12 A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria Seção 4 Artigo 15 Artigo 15 Artigo 15 Artigo 15 1º A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão disciplinados Em regulamento § 2º Os demais entes federados também poderão criar instância participativa nos termos deste artigo § 3º Os Conselhos Setoriais de Políticas Públicas e Administração Pública serão consultados quanto às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho de que trata o caput deste artigo. Seção 5. Dos Termos de Colaboração e de Fomento. Artigo 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela Administração Pública para a consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para a celebração de parcerias com organizações de sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. Parágrafo único. Os Conselhos de Políticas Públicas poderão apresentar propostas à Administração Pública para a celebração de termos de colaboração com organizações da sociedade civil. Artigo 17. O termo de fomento deve ser adotado pela Administração Pública para a consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. Seção 6. No Procedimento de Manifestação de Interesse Social. Artigo 18. É instituído o procedimento de manifestação de interesse social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao Poder Público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria. Artigo 19. A proposta a ser encaminhada de Administração Pública deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Identificação do subescritor da proposta. Inciso 2. Indicação do interesse público envolvido. Inciso 3. Diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver. e, quando possível, indicação da viabilidade dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Artigo 20. Preenchidos os requisitos do artigo 19. A Administração Pública deverá tornar pública a proposta em seu sítio eletrônico e, verificada a conveniência e oportunidade para a realização do procedimento de manifestação de interesse social, o instaurará para o itivo da sociedade sobre o tema. Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta sessão observarão regulamento próprio de cada ente federado a ser aprovado após a publicação desta lei. Artigo 21. A realização do procedimento de manifestação de interesse social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração. § 1º A realização do procedimento de manifestação de interesse social não dispensa convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria. § 2º A proposição ou a participação no procedimento de manifestação de interesse social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente. § 3º É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de procedimento de manifestação de interesse social. Seção 7 do Plano de Trabalho. Artigo 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento. Inciso 1. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. Inciso 2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados. Inciso 2. A previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria. Inciso 3. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas. Inciso 4. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. Inciso 5, 6, 7, 8, 9, 10, revogados. E parágrafo único, revogado. Seção 8 do chamamento público. Artigo 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos em instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta lei. Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características. Inciso 1. Objetos, metas. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Custos. Inciso 5. Revogado. Inciso 6. Indicadores, quantitativos ou qualitativos de avaliação de resultados. Artigo 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações de sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. Parágrafo 1º. O edital do chamamento público especificará, no mínimo, inciso 1, a programação orçamentária que autoriza, viabiliza a celebração da parceria. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. O objeto da parceria. Inciso 4. As datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas. Inciso 5. As datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso. Inciso 6. O valor previsto para a realização do objeto. Inciso 7. Revogado. Alíneas A, B e C revogadas. Inciso 8. As condições para a interposição de recurso administrativo. Inciso 9. A minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria. Inciso 10. De acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a idosos. Mobilidade reduzida a idosos. Parágrafo 2º. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrijam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria. Admitidos. Inciso 1. A seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da federação, onde será executado o objeto da parceria. Inciso 2. O estabelecimento de cláusula que delimite o território ou abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais. Artigo 25. Revogado. Artigo 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na internet, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Revogado. Artigo 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou doação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor da referência constante do chamamento, constituir critério obrigatório de julgamento. Parágrafo 1º. As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos desta lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor. Se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos, parágrafo 2º, será impedido de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público. Parágrafo 3º. Configurado o impedimento previsto no parágrafo 2º, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído. Parágrafo 4º. A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do site previsto no artigo 26. Parágrafo 5º. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público. Parágrafo 6º. A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria. Artigo 28º. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos artigos 33 e 34. § 1º. Na hipótese de organização de sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos nos artigos 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. § 2º. Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1º aceite celebrar a parceria, proceder-se à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos artigos 33 e 34. § 3º. Artigo 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto em relação aos acordos de cooperação quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta lei. Artigo 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público, inciso 1, no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevantes interesse público pelo prazo de até 180 dias, inciso 2, nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social, inciso 3, quando se tratar da realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, incisos 4 e 5 vetados, inciso 6, no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações de sociedade civil, previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Artigo 31. Inciso 2. A parceria decorrer de transferência para a organização da sociedade civil que seja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso 1, no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado e disposto no artigo 26 da Lei nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 32. Nas hipóteses dos artigos 30 e 31 desta lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. § 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração pública. § 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias, a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. § 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso. § 4º A dispensa e a inexigibilidade desse chamamento público, bem como o disposto no artigo 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta lei. Seção 9. Dos requisitos para a celebração do termo de colaboração e do termo de fomento. Artigo 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações de sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente. Inciso 1. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta. Inciso 4. Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Alíneas A e B revogadas. Inciso 5. Possuir. Alínea A. No mínimo um, dois ou três anos de existência com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los. Alínea B. Experiência prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria ou da natureza semelhante. Alínea C. Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e ou cumprimento das metas estabelecidas. Parágrafo 1º. Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito previsto no inciso 1. Parágrafo 2º. Serão dispensados o atendimento ao disposto nos incisos 1 e 2 Parágrafo 3º. As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao disposto no inciso 4, estando dispensados o atendimento aos requisitos previstos nos incisos 1 e 3. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Para fim de atendimento do previsto na linha C do inciso 5, não será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. Artigo 34. Para a celebração das parcerias previstas nesta lei, as organizações e sociedade civil deverão apresentar Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado. Inciso 3. Certidão de resistência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual. Inciso 6. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expeditor da carteira de identidade e número de registro no cadastro de pessoas físicas, CPF, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, de cada um deles. Inciso 7. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. Inciso 8. Revogado. Parágrafo único. Vetado. Incisos 1, 2 e 3. Vetados. Artigo 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública. Inciso 1. Realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Inciso 2. Indicação expressa da existência de pré-adotação orçamentária para a execução da parceria. Inciso 3. Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliadas e são compatíveis com o objeto. Inciso 4. Aprovação do plano de trabalho a ser apresentado nos termos desta lei. Inciso 5. Emissão de parecer de órgão técnico da administração pública que deverá pronunciar-se de forma expressa a respeito. A linha A. Do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada. A linha B. Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização em mútua cooperação da parceria prevista nesta lei. A linha C. Da viabilidade de sua execução. A linha D. Da verificação do cronograma de desembolso. A linha E. Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos. A linha F. Revogada. A linha G. Da designação do gestor da parceria. A linha H. Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. A linha I. Revogada. Inciso 6. Emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. Parágrafo 1º. Não será exigida a contrapartida financeira como requisito para a celebração. de parceria facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. Parágrafo 2º. Caso parecer técnico ou parecer jurídico de que trato, respectivamente, os incisos 5 e 6 concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão. Parágrafo 3º. Na hipótese do gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, como as respectivas responsabilidades. Parágrafo 4º. Revogada. Parágrafo 5º. Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será agravado com cláusula de inalienabilidade e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção. Parágrafo 6º. Será impedido de participar, como gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação, pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações de sociedade civil partícipes. Parágrafo 7º. Configurado o impedimento do parágrafo 6º, deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído. Artigo 35-A. É permitida a atuação em rede por duas ou mais organizações de sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua, inciso 1, mais de cinco anos de inscrição no CNPJ. Inciso 2. Capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que, com ela, estiver atuando em rede. Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva formalização, inciso 1, verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas. Inciso 2. Comunicar à administração pública, em até 60 dias, a assinatura do termo de atuação em rede. Artigo 36. Será obrigatória a estipulação do destino acerdado aos bens remanescentes da parceria. Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, à critério do administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente. Artigo 37. Revogado. Artigo 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da administração pública. Sessão 10. Das Vedações. Artigo 39. Ficará impedido de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta lei à organização da sociedade civil que, inciso 1, não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional. Inciso 2, esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada. Inciso 3, tenha como dirigente membro do poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental, na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Inciso 4, tenha sido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto C. A Línea A, for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados. A Línea B, for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição. A Línea C, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo. Inciso 5, tenha sido punida com uma das seguintes sanções pelo período que durará a penalidade. A Línea A, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. A Línea B, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. A Línea C, a prevista no inciso 2 do artigo 73 desta lei. A Línea D, a prevista no inciso 3 do artigo 73 desta lei. Inciso 6, tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação em decisão irrecorrível nos últimos oito anos. A Línea B, julgada responsável por falta grave e inabilitada para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação. A Línea C, considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Em parágrafo 1º, nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que é precedido e de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º, em qualquer das hipóteses previstas no CAPT, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º, para os fins do disposto na Línea A do inciso 4 e no parágrafo 2º, não serão considerados débitos que decorram de atrasos da liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. Parágrafo 5º, a vedação prevista no inciso 3 não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. Parágrafo 6º, não são considerados membros do poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas. Parágrafo 4º, é vedada a celebração de parcerias previstas nesta lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direto ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. Parágrafo 3º, da formalização e da execução. Sessão 1, Disposições Preliminares. Artigo 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais, inciso 1, a descrição do objeto pactuado, inciso 2, as obrigações das partes, inciso 3, quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso, inciso 4, revogado, inciso 5, a contrapartida, quando for o caso, observado e disposto no parágrafo 1º do artigo 35, inciso 6, as exigências e hipóteses de prorrogação, inciso 7, a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos, inciso 8, a forma de monitoramento e avaliação com a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico nos termos previstos no parágrafo 1º do artigo 58 desta lei, inciso 9, a obrigatoriedade de restituição de recursos nos casos previstos nesta lei, inciso 10, a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública, inciso 11, revogado, inciso 12, a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, inciso 13, revogado, inciso 14, quando, for o caso, a obrigação de organização da sociedade civil manter ou movimentar os recursos em conta bancária específica, observado e disposto no artigo 51, inciso 15, o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto, inciso 16, a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 dias. inciso 17, a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico e integrante da estrutura da administração pública. inciso 18, revogado. inciso 19, a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal. inciso 20, a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. parágrafo único, constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação ou plano de trabalho, que deles terá parte integrante e indissociável. incisos 1 e 2, revogados. sessão 2, das contratações realizadas pelas organizações da sociedade civil. artigo 43, revogado. artigo 44, revogado. sessão 3, das despesas. artigo 45. as despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos 19 e 20 do artigo 42, sendo o vedado. incisos 1, utilizar recursos para finalidade alheia ou objeto da parceria. incisos 2, pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. incisos 3, revogado. incisos 4, vetado. incisos 5, 6, 7 e 8, 9 e 9 revogados. artigo 46. poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria. incisos 1, remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da Organização da Sociedade Civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, férias, décimo terceiro, salários proporcionais, verbas recisoras e demais encargos sociais e trabalhistas, alíneas A, B e C revogados. incisos 2, diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria, assim o seja. incisos 3, custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria. incisos 4, aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais. parágrafo 1º, a inadimplência da administração pública não transfere à organização da sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com recursos próprios. parágrafo 2º, a inadimplência da organização da sociedade civil em decoência de atrasos na liberação de repassos relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes. parágrafo 3º, o pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público. parágrafo 4º, revogado, parágrafo 5º, vetado, artigo 47, revogado, seção 4, da liberação dos recursos, artigo 48. parágrafo 4º, as parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades. inciso 1, quando houver evidências de irregularidade na aplicação da parcela anteriormente recebida. inciso 2, quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento. inciso 3, quando a organização da sociedade civil deixar de adotar-se em justificativa suficiente às medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. artigo 49. nas parcerias cuja duração exceda a um ano, é obrigatória a prestação de contas ao termo de cada exercício. incisos 1, 2 e 3 revogados. artigo 50. a administração pública deverá viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos referentes à parceria celebradas nos termos desta Lei. sessão 5 da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos artigo 51. os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. parágrafo único. os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. artigo 52. por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de imediato instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. artigo 53. toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. parágrafo 1º os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. parágrafo 2º demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie. artigo 54. revogado. sessão 6 das alterações. artigo 55. a vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil devidamente formalizada e justificada a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 30 dias antes do termo inicialmente previsto. parágrafo único. a prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser feita pela administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros limitada ao exato período do atraso verificado. artigo 56. revogado. artigo 57. o plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. parágrafo único. revogado. sessão 7 do monitoramento e avaliação. artigo 58. a administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria. parágrafo 1º. para a implementação do disposto no CAPT, a administração pública poderá avaler-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos. parágrafo 2º. nas parcerias com vigência superior a um ano, a administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os benefícios do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. parágrafo 3º. para a implementação do disposto no parágrafo 2º, a administração pública poderá avaler-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos. artigo 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. parágrafo 1º. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter inciso 1, descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, inciso 2, análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho, inciso 3, valores efetivamente transferidos pela administração pública, inciso 4, revogado, inciso 5, análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento. inciso 6, análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e de suas medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias. Parágrafo 2º. No caso de parcerias financeiras com recursos de fundos específicos, o monitoramento e avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta lei. Artigo 60. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo. Parágrafo único. As parcerias de que trata esta lei estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação. Sessão 8 das Obrigações do Gestor Artigo 61. São obrigações do gestor, inciso 1, acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, inciso 2, informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados, inciso 3, vetado. Inciso 4. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59. Inciso 5. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. Artigo 62. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para segurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio, independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas. Inciso 1. Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso e de tais bens. Inciso 2. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar a descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas, o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração o assumiu. Essas responsabilidades. Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador público. Capítulo 4. Da prestação de contas. Seção 1. Normas gerais. Artigo 63. A prestação de contas deverá ser feita, observando-se as regras previstas nesta lei, além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano de trabalho. Parágrafo 1º. A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. Parágrafo 2º. Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no parágrafo 1º deste artigo devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas em meios oficiais de comunicação. Parágrafo 3º. O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de contas. Artigo 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. Parágrafo 1º. Serão glosados valores relacionados às metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. Parágrafo 2º. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. Parágrafo 3º. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. Parágrafo 4º. A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos nos termos das exposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. Parágrafo 5º. Inciso 1. Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. Inciso 2. Relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. Parágrafo único. A administração pública deverá considerar, ainda em sua análise, os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver. Inciso 1. Relatório de visita técnica em loco, eventualmente realizada durante a execução da parceria. Inciso 2. Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação Designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento. Artigo 67. O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. Parágrafo 1º No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fim de avaliação do cumprimento do objeto. Parágrafo 2º Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício para fim de monitoramento do cumprimento das metas do objeto. Parágrafo 3º Refogado. Parágrafo 4º Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão obrigatoriamente mencionar Parágrafo 1º Os resultados já alcançados e seus benefícios. Parágrafo 2º Os impactos econômicos ou sociais. Parágrafo 3º O grau de satisfação do público-alvo. Parágrafo 4º A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. Parágrafo 6º Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica prevista no artigo 65, desde que possuam garantia da origem de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas. Parágrafo único. Durante o prazo de 10 anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. Sessão 2. Dos prazos. Artigo 69. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder a um ano. Parágrafo 1º O prazo para prestação final de contas será estabelecido de acordo com a complexidade do objeto da parceria. Parágrafo 2º O disposto no CAPT não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades da execução do objeto. Parágrafo 3º Na hipótese do parágrafo 2º, o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na parceria. Parágrafo 4º O prazo referido no CAPT poderá ser prorrogado por até 30 dias, desde que é devidamente justificado. Parágrafo 5º A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos nesta lei, devendo concluir alternativamente pela Inciso 1 Aprovação da prestação de contas Inciso 2 Aprovação da prestação de contas com ressalvas Ou Inciso 3 Rejeição da prestação de contas e determinação imediata instauração de tomada de contas especial Parágrafo 6º As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública, conforme definido em regulamento. Artigo 70 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido o prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. Parágrafo 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 dias por notificação, prorrogável no máximo por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. Parágrafo 2º Transcorrido o prazo para saneamento de irregularidade ou da omissão, Não havendo saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. Artigo 71 A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada no prazo de até 150 dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. Parágrafos 1º, 2º e 3º revogados. Parágrafo 4º O transcurso do prazo definido nos termos do caput, sem que as contas tenham sido apreciadas. Inciso 1 Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adota em medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcer danos que possam ter sido causados aos cofres públicos. Inciso 2 Nos casos em que não foi constatado o dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada apreciação pela administração pública. Artigo 72 As prestações de contas serão avaliadas. Inciso 1 Regulares Quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho. Inciso 2 Regularidades com ressalva Quando evidenciarem Impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário. Inciso 3 Irregularidades Quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias. A Línea A Omissão no dever de prestar contas. A Línea B Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho. A Línea C Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. A Línea D Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Parágrafo 1 O administrador público responde pela decisão sobre aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. Parágrafo 2 Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, ser mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. Capítulo 5 Da Responsabilidade e das Sanções Sessão 1 Das Sanções Administrativas à Entidade Artigo 73 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com normas desta lei e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida, prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções. Inciso 1 Advertência Inciso 2 Suspensão temporária da participação em chamamento público em impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos. Inciso 3 Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou para celebrar parceria ou contrato com os órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e, após decorrido, o prazo da sanção aplicada com base no inciso 2. Parágrafo 1º Prescreve em 5 anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. Parágrafo 3º A prestação será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. Sessão 2 Da responsabilidade pela execução e pela emissão de pareceres técnicos. Artigo 74 Vetado Artigo 75 e 76 Revogados Seção 3 Dos atos de improbidade administrativa Artigo 77 O artigo 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10, inciso 8 Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. Inciso 16 Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública e entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 17 Inciso 18 Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 19 Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, Inciso 20 Celebrar, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem a restrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Inciso 21 Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem a restrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Artigo 78 Artigo 11 Artigo 11 Artigo 11 Artigo 8.429 Artigo 11 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 A celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Artigo 78A Artigo 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 3. Artigo 23 Inciso 3 Até 5 anos da data da apresentação da administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta Lei. Capítulo 6 Disposições finais Artigo 79 Artigo 80 O processamento das compras e contratações que envolvam recursos financeiros provenientes de parceria poderá ser efetuado por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela administração pública às organizações da sociedade civil, aberto ao público via internet, que permita aos interessados formular propostas. Parágrafo único O sistema de cadastramento unificado de fornecedores, o SICAF, mantido pela União, fica disponibilizado aos demais entes federados, para fins ou disposto no CAPT, sem prejuízo do uso de seus próprios sistemas. Artigo 81 Mediante autorização da União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão aderir ao sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, se conve, para utilizar suas funcionalidades no cumprimento desta Lei. Artigo 81a Até que seja viabilizada a adaptação do sistema de que trata o artigo 81 ou de seus correspondentes nas demais unidades da Federação, inciso 1, serão utilizadas as rutinas previstas antes da entrada em vigor desta Lei, para repasse de recursos às organizações da sociedade civil decorrentes de parcerias celebradas nos termos desta Lei. Inciso 10 Os municípios até 100 mil habitantes serão autorizados a efetivar a prestação de contos e os atos dela decorrentes, sem utilização da plataforma eletrônica prevista no artigo 65. Artigo 81b O ex-prefeito de município ou ex-governador de Estado ou do Distrito Federal, cujo ente federado tenha aderido ao sistema de que trata o artigo 81, terá acesso a todos os registros de convênios celebrados durante a sua gestão, até a manifestação final do concedente sobre as respectivas prestações de contas. Artigo 82 Artigo 83 As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria. § 1º As parcerias de que trata o caput poderão ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, por período equivalente ao atraso. § 2º As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor desta Lei, ou prorrogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, no prazo de até um ano após a data de entrada de vigor desta Lei, serão alternativamente § 2º Inciso 1 Substituídas pelos instrumentos previstos nos artigos 16 ou 17, conforme o caso. Inciso 2 Objeto de rescisão unilateral pela administração pública. Artigo 83a Vetado Artigo 84 Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei ou disposto na Lei 8666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo único São regidos pelo artigo 116 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993. Convênios Inciso 1 Entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas. Inciso 2 Decorrentes da aplicação do disposto no inciso 4 do artigo 3º Artigo 84a A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do artigo 84. Artigo 84b As organizações de sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independentemente de certificação. Inciso 1 Receber doações de empresas até o limite de 2% de sua receita bruta. Inciso 2 Receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Inciso 3 Revogado Artigo 84c Os benefícios previstos no artigo 84b serão conferidos às organizações de sociedade civil que apresentem entre os seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades. Inciso 1 Promoção da assistência social Inciso 2 Promoção da cultura Defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico Inciso 3 Promoção da educação Inciso 4 Promoção da saúde Inciso 5 Promoção da segurança alimentar e nutricional Inciso 6 Defesa Preservação e conservação do meio ambiente Promoção do desenvolvimento sustentável Inciso 7 Promoção do voluntariado Inciso 8 Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza Inciso 9 Experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito Inciso 10 Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e acessoria jurídica gratuita de interesse suplementar, inciso 11, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, inciso 12, organizações religiosas que se dediquem à atividade de interesse público e de cunho social distinta das destinadas a fins exclusivamente religiosos, inciso 13. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e e-científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. Parágrafo único Parágrafo único Parágrafo único Artigo 3º, inciso 8 Estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implantação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas por qualquer meio de transporte Artigo 85b O parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 4º Parágrafo único É permitido a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de organização da sociedade civil de interesse público Artigo 86 A Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, passa a vigorar acrescidas os seguintes artigos 15a e 15b Artigo 15a A prestação de contas relativa à execução do termo de parceria perante o órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos públicos recebidos e ao adimplemento do objeto do termo de parceria mediante a apresentação dos seguintes documentos Inciso 1 Relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto do termo de parceria bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados Inciso 2 Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução Inciso 3 Extrato da execução física e financeira Inciso 4 Demonstração de resultados do exercício Inciso 5 Balanço patrimonial Inciso 6 Demonstração das origens e das aplicações de recursos Inciso 7 Demonstração das mutações do patrimônio social Inciso 8 Notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário Inciso 9 Parecer e relatório de auditoria, se for o caso Artigo 87 As exigências de transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a parceria Desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário Serão excepcionadas quando se tratar de programa de proteção a pessoas ameaçadas Ou em situação que possa comprometer a sua segurança na forma do regulamento Artigo 88 Esta lei entra em vigor após decorridos 540 dias de sua publicação oficial Observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo Parágrafo 1º Para os municípios, esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017 Parágrafo 2º Por ato administrativo local, o disposto nesta lei poderá ser implantado nos municípios a partir da data decorrente do disposto no CAPT Galera, é isso aí Essa foi a lei nº 13.019 Que trata sobre organização de sociedade civil Se você chegou até aqui, meus parabéns Meta cumprida E se você curtiu esse episódio, deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Que vai ajudar muita gente, galera E deixe aí embaixo seu comentário E até a próxima Tchau